Essa noite eu quero beber Eu preciso afogar minha mágoa Não aguento tanto sofrimento Em meu peito a paixão fez morada A mulher que eu amo e venero Me deixou e seguiu outra estrada Os meus sonhos foram destruídos Sou agora um homem perdido Seguindo o rumo do nada Muitas vezes eu fico pensando Porque a sorte pra mim foi mesquinha Tudo eu fiz para a terra comigo Lhe tratava como uma raiz A bebida me ajuda a esquecer Quem foi dona do meu coração Fico tonto e perco a cabeça Muitas vezes até a visão Sou o homem mais triste do mundo Ela não tem de mim compaixão Ela trocou o lar pelas ruas Nas boades dança quase nua Vende o corpo pra ganhar o pão Muitas vezes eu fico pensando Porque a sorte pra mim foi mesquinha Tudo eu fiz para ter ela comigo Lhe tratava como uma raiz Que tinta quebrar a cabeça Eia 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 Legenda Adriana Zanotto